Para vocês a assistir um bate-papo aqui que a gente vai ter sobre um projeto que a gente vem realizando aqui em Brasília, de Cidade Inteligente, a gente tem implementado a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes na cidade do Guará. E o Guará é uma região administrativa do Distrito Federal que tem 140 mil habitantes. O Distrito Federal tem 3.500.000 pessoas e a cidade do Guará tem 140.000 habitantes. Nós escolhemos a cidade do Guará para fazer um piloto no que diz respeito à implantação de um projeto de cidade inteligente. Quando a gente pensa Brasília, Brasília foi construída há 60 anos, 60 e poucos anos, e ela foi construída sob o ponto de vista físico mesmo. Então, hoje, olhando para essa Brasília, a gente tem que ter um olhar diferenciado. Como é que a gente vai mudar essa Brasília? Como é que a gente vai olhar para essa Brasília com uma outra característica? Como é que a gente vai trazer emprego e renda para essa Brasília? Com esse olhar diferenciado. Então, nesse momento, essa nossa Brasília está passando por uma pivotagem. Então, a gente tem que olhar para essa Brasília dessa forma diferenciada. A gente, desde 2018, vem executando esse projeto, que é um projeto lá no Guará, que pensa no que fazer para transformar essa cidade em uma cidade inteligente. Então, em 2018, a gente começou a realizar hackathons nas universidades privadas que tem na cidade. E aí a gente promovia junto ao Projeção e outras faculdades, e a gente conseguia encontrar algumas tecnologias que foram implementadas na própria cidade. A gente tem algumas tecnologias encontradas nesses hackathons, que, por exemplo, estão rodando hoje no posto de saúde da cidade. Em 2020, começou a pandemia, mas a gente estava promovendo um envolvimento da sociedade do Guará no que diz respeito a eles entenderem qual era a proposta do projeto. Então, a gente mobilizou várias lideranças da cidade para falar para eles o conceito do que era cidade inteligente e de como é que a gente poderia promover essa situação de cidade inteligente nessa região administrativa. Em 2020, começa a pandemia. Então, o que a gente faz? A gente começa a realizar lives, e lives com a proposta de entender o conceito de cidade inteligente e o que tinha dentro dessa cidade chamada Guará. Então, a gente promoveu, durante um ano, diálogos com especialistas de cidade inteligente e lideranças do Guará e pessoas que moravam nessa cidade. Em 2021, a gente começa a ser identificado como um projeto interessante de implementação. Então, a gente recebeu, por exemplo, a visita da Prefeitura de Lusiânia, que procurou a gente como um modelo para eles poderem implementar um projeto similar lá na cidade de Lusiânia, em Goiás. Em 2021, também, a gente consegue o primeiro recurso, dinheiro mesmo, para poder começar uma iniciativa de projeto. Então, a gente conseguiu um recurso de R$ 170 mil, através de uma emenda parlamentar. E a gente escolheu, como tema de início dessa implementação de cidade inteligente, o tema turismo. Então, a gente mapeou o que seria turístico no Guará, e criamos um aplicativo, vídeos, para mostrar como seria essa cidade inteligente turística dentro do Guará. E aí, a partir de final de 2021, a gente começou a pensar em como trazer novas tecnologias para essa cidade. Como fazer com que essa cidade promoverse emprego e renda. Então, a gente começou a pensar, vamos pegar a carta brasileira para cidades inteligentes. Essa carta brasileira, ela fala, tem um ponto específico que fala que é transformar uma cidade economicamente fértil. Vamos trazer a agenda 2030, e vamos começar a incubar startups de moradores do Guará. E aí, o que a gente fez? A gente procurou a FAP do Distrito Federal, e tentamos identificar quem eram moradores do Guará que participavam de editais de fomento dentro da FAP. Para a gente poder ver quem era essa população do Guará que tem interesse em desenvolver aplicativos, em estar transformando tecnologias. Então, esse foi o primeiro passo, que é o ponto de partida do nosso projeto. No nosso ponto de partida, a gente imaginou, que a gente trouxe uma metodologia, que foi a metodologia utilizada em Portugal, que foi trazer estratégias de especialização de inteligente em territórios inovadores, e misturamos essa metodologia com a carta brasileira para cidades inteligentes. Na junção de tudo isso, a gente trouxe propostas para que os jovens pudessem pensar soluções para essa cidade. E aí, e por que a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes? Eu fui uma das pessoas que participou da elaboração da carta, junto com esse grupo enorme. Dentro dessa participação, a gente promoveu alguns pontos que a carta se preocupa em falar sobre cidade inteligente, que são esses pontos destinados à carta, mas no Guará, em especial, a gente tratou, a gente está tratando a parte de economicamente fértil, segura e resiliente e autoregenerativa. Por que autoregenerativa? A cidade do Guará é uma cidade dormitória, tem muito idoso, tem muita gente aposentada. Como é que a gente usa a inteligência dessas pessoas em prol de novas tecnologias, do empreendedorismo, de ajudar esses jovens a pensar novas soluções. E vivas e para pessoas. A gente fazer com que a cidade, as pessoas que morem naquela cidade, gostem de viver dentro da sua própria cidade. Então, esses três pontos da carta são os pontos principais que a gente vem trabalhando dentro do projeto. E dentro dos ODSs, é o trabalho decente e crescimento econômico, e redução das desigualdades. O Guará, essa cidade administrativa, essa região administrativa, ela parece realmente um município. A gente tem áreas pobres da cidade, a gente tem classe de A a E dentro de uma mesma região administrativa. Então, essa é uma grande preocupação. Como é que a gente faz esse desenvolvimento tendo essa característica? E se a gente consegue implementar no Guará, com certeza a gente vai conseguir implementar nas demais regiões administrativas do Distrito Federal e até nos municípios do entorno. E quais foram outras inspirações que a gente teve? A cidade de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, que ela promove o Racatal, onde a cidade se mobiliza como um todo para transformar essa cidade em uma cidade de desenvolvimento econômico sob o ponto de vista de ciência, tecnologia e inovação. E o bairro de Botafogo, do Rio de Janeiro, que hoje é caracterizado como um dos bairros brasileiros que entra na lista dos bairros mais descolados do mundo. Ele foi listado como um dos bairros mais descolados do mundo por conta de um projeto similar a esse que a gente vem executando. Só que, transformar uma cidade em uma cidade inteligente, a gente precisa de legislação. Não adianta a mobilização social, que é o caso desse projeto, estar sendo realizada se a gente não tem legislação que dê sustentabilidade a esse propósito. Então, aqui no Distrito Federal, a gente tem a Lei 6.620, que é a Política Distrital de Ciência e Tecnologia. E dentro da Política Distrital de Ciência e Tecnologia, já se prevê a questão de cidade humana e inteligente. Então, a gente pega essa lei como a lei base para o nosso projeto e a gente também tem uma lei distrital que trata sobre a inovação e subvenção para startups. Porque o que a gente queria? A gente queria promover o desenvolvimento de novas startups ali naquele território. Então, a gente precisava ter legislação que pudesse dar esse impulsionamento, que desse sustentabilidade ao que a gente estava provocando como sociedade para o governo do Distrito Federal. E aí, qual é a trilha metodológica que a gente utilizou para realizar esse projeto? A gente tem uma menina que é a coordenadora do Instituto Multiplicidades, coordenadora pedagógica do Instituto Multiplicidades, que é a Juliana Martinelli. A Juliana Martinelli é uma menina sensacional. Ela foi indicada pela Forbes como a menina mais inovadora do país. Ela é coordenadora de incubação e aceleração do Instituto Multiplicidades. Ela é fundadora e CEO da Inova 3D. Essa menina desenvolveu uma impressora 3D que imprime casas. A gente consegue imprimir casas em até dois dias. E essa tecnologia foi desenvolvida por essa inovadora empreendedora. E ela faz parte do nosso instituto. Eu sou a diretora-presidente do Instituto Multiplicidades. Ela faz parte do nosso instituto. E ela, junto comigo, a gente conseguiu elaborar o que seria essa trilha, essa metodologia que a gente está utilizando dentro do processo de incubação no projeto RacaCity Guará. A trilha, essa metodologia, ela passa primeiro. A gente começa pela validação. Então, dentro da trilha, a gente começa pela validação, passa pela experimentação e vai para o crescimento dessa startup. Esse é o movimento que a gente usa dentro do processo de incubação, que tem três fases. Para validar, validar, validar essas startups e utilizar essa metodologia de forma mais adequada, a gente tem a estrutura programática, que ela passa por aula teórica, que são partes de aula teórica. Depois da aula teórica, a gente vai, entra em contato com cada uma das empresas que estão passando pelo processo, procura dar feedbacks para eles, do que eles tiveram de conhecimento e como é que eles estão implementando isso dentro das suas ideias. Depois do feedback, a gente identifica mentores do mercado para poder apoiá-los no desenvolvimento de suas ideias e realiza alguns bit-ups durante o processo. Então, toda a estrutura programática, ela passa por todo esse processo num período de três a seis meses. Em 2023, a gente começou a aplicar essa metodologia, e essas ideias que foram realizadas, conseguiram se beneficiar já em alguns editais. Então, o primeiro prêmio que a gente conseguiu com o projeto foi ter o reconhecimento da cidade do Guará, o SEBRAE, ele tem um edital, que todos os municípios do país participam, para se candidatar a uma cidade inovadora, a uma cidade inteligente. E aqui em Brasília, a gente não tem municípios, mas as regiões administrativas podem participar. E o Guará se candidatou em 2022 nesse edital. A administradora do Guará, na época, se candidatou e colocou como proposta de inovação dentro da cidade o projeto Racacite Guará. E nós fomos o projeto que foi vencedor aqui em Brasília, como o projeto mais inovador do SEBRAE para uma cidade. Então, esse foi o primeiro reconhecimento público de um projeto que está idealizado pela sociedade, mas que já tem o reconhecimento da política pública do Distrito Federal e já está sendo premiado. O segundo passo que a gente conseguiu e que foi muito legal para a gente é quatro empreendedores, quatro startups que passaram pelo processo de incubação através do projeto Racacite Guará, foram beneficiados no programa Centelha do Distrito Federal. Então, quatro desses empreendedores receberam um cheque de 60 mil reais depois que passaram pelo processo de incubação do Racacite Guará. Então, isso é um outro reconhecimento do projeto. Isso mostra que o projeto tem fortaleza para que a gente realmente siga com ele. E em 2024, que é o momento que estamos agora, a gente está, nesse momento, com o edital aberto. Então, quem quiser participar do projeto, do processo de incubação do Racacite Guará, entre no site racacite.com.br, se inscrevam, as inscrições vão ficar abertas até semana que vem, tem um edital próprio, e a gente está nessa fase de seleção desses projetos inovadores que a gente quer trazer para rodar dentro da cidade do Guará e através dessa metodologia que eu estou apresentando. Nesse ano, o projeto está sendo realizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável Estratégico do Distrito Federal, tem o apoio da administração do Guará, apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e pela primeira vez a gente conseguiu o fomento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, isso é bastante gratificante, gente. Isso é um projeto que está sendo realizado, idealizado pelo Instituto Multiplicidades, mas que ele foi concebido com a sociedade do Guará. Então, a gente está vendo agora que a administração pública, o poder público, está vendo reconhecimento em um projeto como esse. Mas vejam que é longa a estrada. A gente vem realizando ele desde 2018 e nós estamos em 2024. Então, agora a gente está conseguindo alcançar alguns pontos importantes dentro desse crescimento. A gente aí também já foi reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional como um projeto de Smart Cities do Brasil. O Hackath City Guará implementa as recomendações da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Isso também para a gente é bem importante, porque o Ministério do Desenvolvimento Regional começa a entender que um projeto como esse pode ser replicado para todo o país. Mas, aí você fala assim, mas o Guará não era uma cidade inteligente já? Gente, dentro das cidades, a gente já tem bastante inteligência. Sabe o que falta da gente? Falta a gente mapear que inteligências são essas. Então, como sociedade, o Guará já realiza uma série de coisas importantes dentro da cidade. E ele tem também várias tecnologias já implementadas da política pública do Distrito Federal, mas que a gente não tem noção. A gente tem papalixo, a gente tem o recicloteque, a gente tem o Wi-Fi social. A cidade é toda monitorada por câmeras e a polícia da cidade do Guará faz esse monitoramento. A gente tem drone da polícia militar e no corpo de bombeiros. Os postes de luz do Guará estão sendo todos trocados por LED. Então, isso já é uma realidade dentro do Guará. E a última implementação que foi feita recentemente, o administrador do Guará, ele conseguiu um orçamento da nova CAP, e ao invés de fazer a manutenção daqueles caminhos que tem nas quadras, que geralmente tem asfaltado, eram os arquitetos que promoviam aqueles caminhos que a gente nunca quase anda pelos caminhos. A gente acaba cortando no meio da grama. Então, o que o administrador do Guará fez? Ele começou a construir os caminhos das quadras, entre quadras, através de dos caminhos que a gente fala, caminho de rato. Esse caminho de rato agora tem asfalto, e promovido pelo poder público. Isso é ser inteligente. Então, é também uma situação de cidade inteligente. Eu acho que assim, finalizando o meu recado aqui é, quando a gente fala de cidade inteligente, todo mundo imagina que a cidade tem que ser tecnológica, etc. Mas no fundo, no fundo, a cidade, ela é feita para pessoas. tecnologia é meio, tecnologia é meio, tecnologia não é fim. Então, a gente tem que pensar sempre que, como é que a gente pode beneficiar essa cidade, da melhor maneira possível, para que eu, dentro dessa cidade, me sinta feliz. e usar a tecnologia para melhorar tudo isso. Aqui eu agradeço a oportunidade de estar participando desse evento. E ali estão as redes sociais minhas, do Instituto e do projeto. Arroba racacite guará, arroba instituto, underline multiplicidades, arroba crismultiplicidade. Fiquem à vontade de me procurar, estarei por aqui durante a tarde de hoje. Estou à disposição. Muito obrigada. Tem perguntas? É isso? Tem perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, aqui a gente finaliza. E aí